Ele volta. Homem perto dos 40, inseguro. Ainda mais nos incompetentes. Volta nada. Fasgou sinopse na minha frente, disse que não volta nunca mais. Ô, Gullio, mas isso passa. Você precisa virar o jogo. Aquela chefe de granja que ele arrumou, tá com os dias contados. Amélia? Que surpresa agradável. Como é que vai, dona Carme Sinina? Só eu. Sérgio. Pois é, eu tô muito inseguro. Nós já estamos atrasados. Daqui a pouco o público vai perder o interesse. Afinal de contas, é uma série policial, não é? Eu tô vendo a hora que vou ter que substituir o Marcelo. Com eu e eu oferecia junto. Agora você sabe como ele era. Orgulhoso demais. Não acredito. Você ofereceu pra ajudá-lo e ele não quis. É. Nós sempre fomos uma dúvida. Você que deu nele, Térgio. Bobo, né? Ela quer que eu volte. Ela acha que eu não tenho orgulho? Mas se ela não tem, por que você vai ter? Use um bom senso, rapaz. Volta pra ela. Volta pra ela? Você tá pensando no seu lado, cara. Eu sou talentoso, já provei isso sem injustiça. Meu lado? Ah, e a tua carreira? Marcelo, você mesmo disse que a Amélia era uma mulher e tanto. E lembre-se, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Peraí, essa frase equivocada, quem disse foi o presidente Roosevelt. E sabe por quê? Porque ele tava numa cadeira de rodas e precisava de uma grande mulher pra empurrar. Não é meu caso. Além do mais, eu achei uma mulherzinha maravilhosa, sensível. Sabia que ela me mostrou um lado inteligente que eu não conhecia. Eu me surpreendi com as essências. Olá, organismos. Olha que eu trouxe um rango. Tô com uma fome, tipo assim, de leão. Aham. Tá bom, eu vou sentar. Vou falar com ela. Tá bom, tchau. Boa. Oi. Era a Amélia. A Amélia ligou agora convidando a gente pra jantar lá. Você tá vendo esses pés aqui, ó? Nunca pisaram naquela casa. É capaz até dela colocar aquela coisa, tipo assim, se cuta nos canapé pra comer. Marcelo, tô fora. Não, amor, a gente precisa ir. Somos superiores. Os fins justificam os meios. Eu tô precisando dela. Eu tô precisando dela profissionalmente, amor. Eu acho que é uma chance da gente ficar bem. Faz uma proposta, tá, pra ela. Trabalham juntos e dividem a grana. Só a grana. Amor, que proposta, tá. Eu tenho uma carreira. Não vou andar pra trás agora, amor. Bem, vamos. Vai comigo. Eu vou colocar três pés de óleo aqui, ó. Olha a calcinha. E ela que não pisa no meu escala, hein? Porque pra eu transformar a cara dela numa parede de chapisco com o meu salta-agulha, não custa nada, viu? Não sei não, mamãe. Tô achando que essa sua brilhante ideia pode não dar certo. Claro que vai. Você não quer o cafajeste de volta? Mãe, só Deus sabe porquê, mas você quer o cafajeste de volta, não quer? Quero. Sei que tudo isso não passa de uma fase. Mas convidar ele é aquela... Aquela facadumba pra vir tomar um brinque com o carro. Um pouco mais. Você já engoliu tanto sal, sua barriga mais parece um brejo. Adoro o caninho. Que depois uma piranha a mais não faz a menor diferença. Você precisa mostrar que é superior. Os fins, filha. Justifica os meios. Sei, tô achando que você tá ficando cada vez mais maquiavélica, ouviu? E aí, Marcelo? Como é que vai o romance? Ótimo. Por que a dúvida? Nascemos um pro outro. Por que que tá falando do livro, amor? Se toca, calma, calma. Eu tô um pouco preocupada. É com a hora. São 11h30 e a Amélia ainda não veio. Será que sim? Desculpa, atrás. Eu tava ocupada lá pela cozinha. Lindo que eu tenho que me ensinar a direita. Amélia? Sim. Como você tá linda. Como você veio. Olha, se eu fosse solteiro. E o que é isso, Cé? O que é isso, Marcelo? O que é isso, Tereza? Ó, o isquinho. Adoro isquinho. Me dá um. Você deve ser a Rosana, não é? Também, compadre. Encantada. Ui. Querida. Acho que vou beber outro uísque. Os romances do Marcelo continuam vendendo feito água. Para quem você atribuiu isso? Ao talento dele, ué. O que mais poderia ser? Amor, a Amélia também dava uns palpites. Ah, mas não seja por isso, bebê. Eu também posso dar. Eu sou inspirante à autora, sabe? É, ela é inspirante. Eu escrevo, tipo assim, de hobby. Mas o meu forte é poesia. Mas eu também adoro romances de policial. Escreve bem. Que maravilha, Rosana. Então, Marcelo, teus problemas agora estão todos resolvidos. Você já tem alguém para te ajudar e eu posso jogar aquela sinopse que eu te mostrei fora, né? Não. Ei, que sinopse é essa? Ô, Marcelo, por que você não me falou nada? Não, eu ia te falar a segunda-feira, eu ia falar. Você não viu, Sérgio? Faço questão, Sérgio. Imagina. A tal de contas. É o editor, não é, bebê? Obrigado. A Amélia, para uma só, para uma senhora. Claro, meu. O que é, Renan? Você está querendo me expor na frente do editor e da minha mulher? Só para me ridicularizar? Sua mulher sou eu, meu bem. Seja esperto. Aqui, da velha, eu te levanto por ela. Olha o papo paralelo, né? Acho legal ter meu uísque. Tereza, mais uísque. Mas esse roteiro é maravilhoso. Muito legal, Amélia. Marcelo, por que você não desenvolve isso? É mesmo, Marcelo, por quê? Não se esqueça daquelas condições, sim. O que está pegando aí, hein? Que tanto segredinho é esse, Marcelo? Sim, calma. Calma. Olha aqui, ô pingussa, você fica na sua e não te mete não. Vai beber o teu uísque, tá bom? Não te mete não, tá? É, não vai, ela fica com a mãe dela, viu? Eu falo do jeito que eu quiser. É, vocês perderam a notão do perigo, é? Marcelo! Calma, amor. Calma, amor. Calma. Olha aqui, agora está decidido. Quem não quer essa porcaria de sinopse sou eu. Não, não, como assim, amor? Espera aí, isso aí, quem decide sou eu. Você acha que quem decide sou eu? Olha aqui, Marcelo. Eu não tenho nada que ver com seus problemas pessoais. Você tem três dias. Ou você me apresenta um roteiro tão bom quanto esse, ou eu vou chamar outro escritor para continuar o trabalho. Você é quem sabe. É, Marcelo está numa sinuca de bico. Será que ele deve aceitar a condição de Amélia e pegar uma carona na história que ela criou, ou deve ficar ao lado de Rosana e continuar tentando vencer sozinho? Bem, até o momento nós recebemos mais de 48 mil e 100 ligações, dizendo que sim, que Marcelo deve aceitar a proposta de Amélia para salvar a sua carreira. E mais de 19 mil e 200 ligações, achando que não, que ele não deve entrar no jogo da ex-mulher, e que vale a pena continuar com Rosana. Esse resultado está diretamente ligado à sua participação. Telefone, a ligação é inteiramente gratuita. Nós estamos contando com seu voto, porque aqui, o final, você decide.